Olá, seja bem-vindo ao canal H.P. Akhenaton. Hoje nós vamos falar sobre a mudança de ciclo. Como é importante a gente estar dominando o ciclo e fazer essa tentativa de incorporar os ciclos na nossa vida. A vida é um constante ciclo. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que existe o ciclo lunar, existe o ciclo das marés, as eras. Ou seja, nós vivemos atualmente na era de Kali, uma era muito complicada. Existe um conhecimento dos 500 anos, que a cada 500 anos a humanidade sofre uma alteração, como agora dos 2000 aos 2500. Então cada época tem uma mudança de ciclo. Mas a proposta do canal é trazer justamente a mudança de ciclo baseado nas estações, ou seja, no ciclo de 90 dias. Ciclo esse que pode causar uma alteração muito importante na sua vida e que a gente pode trabalhar isso conscientemente. A minha teoria, a minha técnica é a seguinte. A cada estação, encerrando um ciclo, você começa ou renova um outro ciclo. Ou seja, pegando aquelas metas que não foram atingidas e recolocando elas em pauta. Ou seja, reiniciando um ataque, como um felino faz numa presa. A gente deve fazer isso com as nossas metas que são importantes, que devem ser atingidas. Não podemos ficar procrastinando, não concluindo etapas, não concluindo sonhos. A gente tem que começar o que a gente termina. E para isso, a gente pode parecer assim que é simples uma pessoa reviver todos os dias animado, acordar todo dia animado e reviver os sonhos todo dia. A gente esquece dos nossos sonhos, a gente esquece do que a gente é capaz de fazer. A gente não lembra do que é importante para nós, porque a gente vive desconectados da nossa meta. Opa! Olha quem veio aqui, dá um oi para o pessoal aqui no vídeo. Dá um oi lá para o pessoal. Dá um oi. Veio para alegrar nosso vídeo aqui dos ciclos. Pessoal, por que é importante? Porque agora, estou gravando esse vídeo aqui, justamente na virada de estação. Dezembro de 2023, agora no dia 22, inicia o verão. Inicia uma nova proposta de a gente colocar em prática o que não conseguimos. Mas o que eu quero trazer para vocês também é que assim, é muito complicado a mudança de ciclos. Porque primeiro, as condições adversas, às vezes, faz com que você não atinja numa época uma conclusão de uma etapa, de uma meta, de uma coisa importante, às vezes, você não consegue. Por exemplo, agora, vivemos uma época de muito calor. O pessoal do sul, que costuma ter uma temperatura muito melhor, reclamando de sensação de 40 graus. Porque há uma mudança climática. E às vezes, você não leva em consideração, guarda essas três palavras, tempo, lugar e circunstância. E às vezes, você não está no tempo certo e tenta realizar uma coisa. E aí você pensa assim, ah, porque não deu certo, nunca dará. Não, às vezes, as condições, como a maioria de nós, não acompanha a astronomia, aquela coisa astrológica, que a gente poderia acompanhar para saber qual o melhor ciclo, atacar um problema, vivenciar uma etapa plenamente, ou até mesmo um prazer exclusivo numa época. Às vezes, a gente não sabe porque não acompanha os astros. E tudo isso interfere em nós. Todo mundo tem um organismo diferente na lua cheia. Mas nós estamos correndo tanto hoje em dia, a tão acelerados, que a gente não percebe mais. E a gente só percebe que a natureza está diferente quando a gente sente esse calor. Está quente, está diferente, está muito quente. É como se fosse um chacoalhão. Olha, eu existo, a natureza, eu estou aqui. E aí? Então, os ciclos, é o quê? Como que é essa coisa? Você vai, conscientemente, colocar na sua vida. Como eu faço aqui no canal, e eu trago isso há muito tempo para todos vocês. E eu coloco a importância, para quem acompanha esse trabalho, como uma técnica, como uma ferramenta, para você ir renovando sempre os seus projetos, a sua maquete. Um filme legal, que eu queria fazer um adendo aqui, que eu quero indicar para vocês a assistir, saiu A Fuga das Galinhas 2. É alguma coisa dos nuggets. A Fuga das Galinhas me chamou muito a atenção, porque eu assisti ontem com a Luciana, e foi muito legal, porque o filme mostra justamente as etapas dos ciclos, mas traz aquilo que, na hora que, não vou dar spoiler, né, mas é interessante eu falar dessa parte para vocês. Num certo momento, as galinhas têm que invadir um local. E é muito interessante, porque o galo, né, o que canta de galo, fala assim, bom, nós vamos entrar lá, e resgatar a galinha que está lá dentro, e sair e voltar para casa. Aí os outros olham assim, tá, legal, mas qual é o plano? Aí o galo diz assim, é entrar lá, resgatar a galinha, e sair de lá. Mas aí todo mundo fica assim, tá, mas qual é o plano? Ou seja, aí eles começam a montar o plano em etapas. E é muito interessante, porque aquilo é o que a gente fala aqui no canal. Para você montar as coisas na sua vida, em etapas. E é fatal. Você vai às vezes pagar um coach para você aprender isso. Vai passar um final de semana num curso para só aprender esse detalhe. Para separar em etapas os seus projetos. E aí você vai montar nessas etapas os seus ciclos. Ou seja, ai, 90 dias eu não consegui. Por quê? A cada 90 dias é um treinamento. É um jeito de você aprender a fazer. E muitas vezes você vai fazer coisas em épocas erradas. E aí você vai entender, poxa, por que eu fiz isso numa época errada? A natureza está mostrando para você o tempo, o lugar e a circunstância. Só que a gente não faz reflexão. A gente não perde um tempo refletindo sobre o dois dias atrás. Ou a semana. Santo Agostinho, aquele filósofo, ele fazia isso à noite. Ele chegava à noite e falava assim, deixa eu avaliar como foi o meu dia. Para você começar a empreender energias mais dinâmicas naquele que eu digo assim, naquele curto espaço de tempo. Ou seja, você não precisa fazer mudanças grandes na sua vida. Você precisa fazer as mudanças nas pequenas etapas que você tem na sua vida. E isso irá garantir um êxito muito maior do que as pessoas que estão à sua volta. Porque a maioria das pessoas é como no filme A Fuga das Galinhas. As pessoas cantam de galo. E então diz assim, ah, meu plano é fazer isso. E aí todos ficam em volta falando assim, tá, mas como você vai fazer isso? E ele vira e fala assim, não, eu vou entrar lá, pegar a galinha e sair. Aí a pessoa, mas como você vai entrar lá? Aí ele cai em si, né? Ele fala, pô, verdade, né? Como? E aí ele faz uma tentativa totalmente improvisada. E é claro que dá errado. E aí a sua esposa, a galinha, começa junto com a equipe, elaborar um plano. Às vezes a equipe pode ser sua família. A equipe pode ser os seus eu's que você tem. Porque às vezes ele diz assim, o que é meus eu's? Meu seu eu é o seguinte, é o seu eu família, o que você representa na sua família. O seu eu no trabalho, o seu eu com os amigos, o seu eu do hobby. Esses têm que se unir para que a vida se encaixe e consiga fazer as coisas do jeito certo. Para que aí comece realmente a colocar. Por que o tempo, o tempo e o lugar e as circunstâncias são importantes? Por que, por exemplo, no verão é mais quente. Dependendo do lugar do Brasil, em certas horas do dia, você não vai render muito em coisas externas. Mas você pode refrescar o ambiente interno da sua casa e produzir bem no lado interno da casa. Ou seja, na criatividade, no esboço. E aí, em tempos mais frescos, em horários mais frescos, você atinge e ataca as coisas que podem ser feitas do lado de fora, naquele horário. Ou seja, não vai treinar, por exemplo, com um calor de 11 horas da manhã, meio dia, do lado de fora. Você vai pegar uma insolação, você vai machucar o seu corpo. Então, o segredo é saber usar a sua vida e fazer da vida uma alquimia. Ou seja, para que você consiga colocar a sua energia na hora certa e do jeito certo. E fazendo essa mudança, faz com que você se conecte um pouco com a natureza, com a lua, com o ciclo lunar. Então, você pode fazer coisas linkando aquilo com um estado, por exemplo, mais dinâmico. Ou seja, conhecendo a lua minguante, fazer uma coisa mais reclusa. Na lua crescente, uma coisa mais expansiva. E tente fazer isso para ver se isso oferece para você alguma mudança. Oferece alguma energia para alavancar a sua vida, para modificar a sua vida. e também entenda que às vezes o seu estado mental lhe ajuda a se conectar mais com a espiritualidade, se conectar mais com Deus, com Jesus, com Buda, com todas as entidades que estão à sua volta. Porque às vezes você não se conecta com a força e não se conectou na estação passada, nos 90 dias passados. Aí você diz assim, nesta estação eu vou me conectar um pouco mais. Colocar um pouco mais Deus nessas coisas, centelha divina aqui. Acionar mais isso nesses próximos 90 dias. Faça essa alquimia. Você precisa ter testes para falar assim, olha, isso funciona, isso não funciona, isso aqui é uma bobeira, o que estão falando ali, ah, é uma tolice. Por que você não experimentou? É engraçado que a própria ressonância harmônica do professor Helio Couto é um ciclo de 90 dias cada CD. E você fala assim, nossa, mas por que 90 dias? Porque é um número muito bom para você concluir um ciclo de entendimento, de pensamento, de reflexão, ou seja, de algo profundo. As pessoas hoje tentam ser e são, muitas das vezes, muito superficial. E isso não faz bem para suas vidas, porque elas querem resultados contundentes, resultados fortes. E o que acontece com esses resultados fortes? Eles não acontecem porque as pessoas são superficiais. Elas pegam as questões levemente por cima. Elas não vão a fundo nesse centro da mandala que eu sempre falo. Lá no centro, no núcleo da mandala para a gente poder ver as nuances que tem em volta disso. E isso é muito importante para a gente. A gente precisa disso. A gente precisa aprofundar. e a cada 90 dias se você tenta, você vê, você diz eu quero, eu coloco a maquete, eu coloco as etapas e tento. Poxa, não tive muito êxito nesse verão. Poxa, quais foram as circunstâncias que me ajudaram a não dar certo? As pessoas estavam de férias, as coisas no Brasil param, então meus negócios não funcionaram muito bem. Poxa, então eu vou atacar, me preparar para a próxima estação. e na próxima eu ataco de vez aquele problema e aí eu consigo realmente um êxito melhor. Acredito que você tenha compreendido, tenha entendido serenidade profunda em seu coração. Aproveite os próximos 90 dias e faça diferente. Faça de um modo, de um jeito diferente que com certeza você vai começar a ter êxito. Tanto financeiro, materialmente, e até espiritualmente. Mas marque um início. Dia 22 de dezembro é o verão. Então, até a entrada da próxima estação eu vou agir desta forma. Serei desta forma. E no próximo ciclo você encerra. Mas você tenha consciência de que fez e tentou.